Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto São, 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 é verdade, homem, se pega no bagulho, manda aqui pra troca A antiga geração é assustadora Concordo Mas Rima porque a batalha do museu e a batalha do tanque dão copyright E pode correr risco do canal cair de novo Então a gente evitou colocar a rima do tanque e do museu Mas espero que vocês entendam, não dava mesmo É isso, espero que vocês escutam, embora o vídeo tá muito maneiro Segue nossos retos aí e é nóis Tipo, eu dou uma ideia, tipo assim, ah, eu sou livre desde 1888 Ele fala assim, como você quer falar de liberdade? Se o povo trabalha com o que detesta Nossa, fui 90 Essa fui 90, manda pra ele Falou de liberdade, eu sou livre desde 1888 Isso é muito história pra sua cabeça Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então porque o povo trabalha com o que detesta E porque toda casa tem grade Tem Muitas mães querem apresentar o pai no presente Mas você sabe que é o padrasto que ela apresenta É o padrasto que ela leva lá em casa Mostra para a filha dela e fala que representa É, ele mesmo que ela vai lá na casa dela e apresenta É, ele mesmo que vai trabalhar e depois joga na cara que é ele que alimenta Ou seja, pergunta para a filha dela quando ela fica sozinha Se esse padrasto realmente representa Mostra, mostra, mostra Sabendo que aqui você não tem a reflexão É o clube, não papel, não é que você faz papelão Todo mundo já sabe disso Morador de rua O que significa um papelão nessa parada Porque a sua mente, infelizmente, não é ser uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão, pra eles é moradia Essa é a versão original da Rio Tá É, mas eu tô mandando tantas vezes eu vou ouvir Eu não sei quem mandou a vida Moral, olha só, você já foi, não foi bichar Porque quem beija vai quebora Meu Deus Meu Deus Manda, esse gente Se eu não teria 12, eu perderia milhões E aí Esse de que eu tinha um chapão, eu nunca seria Ah Eu vou respeitar Eu sou o Eminem do filme Eight Mile E hoje eu mato o Papa Dog E o mano só com uma punchline Amor, eu não sei se achar que é bom Mas é que tu não é ninguém, me vi Eu sou um otário O conteúdo dele é três e diário E o pior é que é a verdade Só com a coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda Mas uma coisa sinceramente é pra você entender Minha pulseira é colorida, todas as cores LGBT Eu sou LGBT aliado, falso desconstruído E depois pegar seu amigo de viagem Sua bota é que você levou, eu nem trampo de MC, meu filho Trampo é de garçom no restaurante Ele trampa no restaurante, eu vou trazer meu filho Ele serve o trato, mas não serve pra ser MC Mas sua derrota já é previsível, tá entendendo? Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-potrente Mano, sei que você vai achar que é engano Mas te mata nessa noite, nem tá dentro dos meus planos Quero que você viva pra lembrar e contar a história Que um guerreiro fraco sempre aplode minha vitória O Tchoice, o Tchoice, o Tchoice O Tchoice tinha essa onda aí, cara que tá adivinhada Que as pessoas falavam A vontade da onde se tocou na testa deles Tá Tentando aqui, essa pessoa só acompanhando mais nenhum Quase de fora não atrapalha Se você tivesse zimando quanta pessoa Tô juntando, inconformado e agora eu tô deformando Nesse futuro eu tô tentando da minha bateria O problema dos novinho eu revelo pra você Você quer matar o seu herói, mas ainda tenho que aprender E não vou me dar tempo de fingir que eu diga Você não é o meu herói, eu te mando tomar no cu Eu sou anti-herói, samurai é Deadpool Se liga, vem comigo Você tava feliz, bateu de frente e já tá fugido Eu tô em Belo Horizonte Esse é meu trabalho aí O horizonte é belo e tu é feita, cara Humm, é sai que ele gosta Meu coração, melhor ficar lindado Meu coração de frente, você não é o meu casado Tá, 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 tá Tá, 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 tá Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto, cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de interno Esse bolha é seu passaporte pro inferno NÓS Cê vai pro lazer, infeliz Por isso nessa base eu te mastigo Criança imadura, eu vim te botar de castigo O César vem agora e taca na sua ferida Vacilão, cê sabe que é favela É Krauk O barulho deu quebrando sua costela Nossa Ela não quer ficar comigo Só uma pergunta, maresia Quem te perguntou? Eu não sou o Goku, mas hoje eu vou matar você por certo Eu sou o Goku, eu sou a minha vida Eu sou o Goku principal, vou ter invejões e competidas Talvez a menina te ache bonitinha e vou pendurar na minha mochila Eu sou o Goku assim, meio que parecido Eu fico na mochila, sou bonito Que fácil de estar Espantar essa abração Cala a boca que hoje você vira o seu Madruga Eu sou o seu Madruga Vai pra puta que o pariu gordo igual o Chaves Só que você não tá vivendo o barril Ele não gosta de mim Aí, na moral, cê quer falar de estrelinha? Se a sua não brilha, não vem apagar, viu? O que importa é o conteúdo Nossa, que engraçadão Essa é a desculpa mais antiga É de quem só pega dragão Demorou, cê é safado E eu sou verdadeiro Eu não pego dragão Mas com as mulheres eu sou cavaleiro Só que sem maldade agora, mano Eu vou acabar com a sua essência Então vai se fuder